Galera, já feito o carregamento Seu graça tá movimentando Vou sair com o brutão Chique hein O tamanho da máquina Muito peso Muito desnível ali Vai ter que tirar essas duas Balizas do meio do asfalto E ele vai Vim direcionado pra cá Tem mais de 100 Não tem mais de 100 Vai jogar lá em cima Tem que aguardar de volta da polícia Muito peso Ele já fez a medida Fez toda a amarração Travou toda a máquina em cima Com corrente Já foi com o carro Ver o caminho Mediu a altura Pra ver se passa Onde vai passar Mas dá tudo certo Agora você imagina né Com esse peso Praticamente no centro Da cidade Vou ter que fazer Toda essa manobra aqui Pra poder Tirar o equipamento daqui Vai ser muito legal Todo trabalho é feito Com muita calma Muita segurança Devagar Pra evitar qualquer tipo De problema Bora lá Depois eu emendo o vídeo A polícia já chegou ali Pra fazer esse call Foi retirado aqui O spin Acho que foi bem bacana Os policiais Cumprimentando o motorista Fazendo o esquema Da trajetória Vamos ver lá Porque ele vai sair Os policiais tratam Com muito respeito O caminhoneiro aqui Toda a profissão aqui É muito respeitada Vamos lá Vai começar a operação Saída aqui Vamos segurar Se vai sair bem devagarinho Da escolta Olha lá Essa saída Vem de cuidado Equipamento muito perigoso Lugar apertado Saída É bem difícil Se orar São Caraca Ui Cuidar muito Por causa da inclinação Que você não pode Acabar caindo Olha os pneus Atrás Que eu não trabalho Muito Super complicado Outra carreta Foi trabalhando Vai só alinhar e ir embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos ver se arranca Nessa subida Sem não Esse horário Rapaz Olha que pressão Tá alinhando a altura Muita força Olha a força Vai suave Tranquilo Favorável Graças a Deus Nenhum problema Até agora Tudo 100% Polícia Polícia lá na frente Escontando Excesso lateral Tá exigindo aí Bastante manobra Essas paradas Na subida Assim que mata Tá um metro Ali Onde vai 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 Vamos lá Chama atenção Porque é um equipamento Fora de estrada Muito grande Só tô tirando foto Lá também Filmando Uma subida Bem Ingrid Embora não aparenta No vídeo Mas é bem pesada Motorzão V8 Aí Potência Chique Bacanizado Polícia Polícia Tá lá na frente Escoltando O senhor Já fez O trajeto Do carro Pra ver A altura Bonito É suave 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 Mol Agora Nossa pressão Ainda se ver Oito Aí Não é pressão No bicho É peso Hein Essa Nossa V8 Véi Louco Rapaz Aí Não tem Pra ninguém Poderosão Mano V8 Excesso De largura Excesso De peso Excesso De altura Se tiver De excesso Tem aqui Aí Ó Muito bacana Tá pesado Seu Horácio Comprei Com bocadinho É Muita paciência Tranquilidade Com bocadinho Não tem Não tem Comprei Então quem é Que tem É o melhor Sim Lá, o Plá, a gente vai colocar as minhas, né? É pressão, hein? Eu não sei se é o autor do túnel, né? Tá feito atenção, ele não entendeu. Eu acho que vai passar o túnel, mas ele tem que ir a nível. Vai fazer umas manobras aqui por causa da altura do túnel. Aqui, acho que tá a parte mais delicada, né? Que sangue, Claxon? Que sangue, Claxon? Que sangue, Claxon? Que sangue, Claxon? Atom, 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 atom aqui na rua, atom. Atom, atom aguarde. Atom, eu sei se sente, mano. Atom, eu sei se isso aqui, né? Eu quero subir a frente, eu sei se tem que tocáter. Eu quero ir para a frente, mas ele não entendeu, ele não conseguiu. Ele não está descampando. Você vai dar uma parada, forte. Eu estou 20 minutos, não? Ê a curtir uma disruptão? Você vai chegar lá? Vou ter que jogar para a direita para dar a altura. Vou ter que ir lá, mexer na altura da carreta para poder dar a altura de passar no dia para poder dar a altura da carreta para poder dar a altura da carreta. Pegue a traseira, baixe a frente para poder dar o painel para o bicho. Legal né galera, isso aí é uma amizade que eu peguei através do YouTube, pessoas que me assistiam, eram meu fã, motorista, humilde, assistia meus vídeos e hoje estou eu aqui filmando ele, toda uma operação. Porca torce o rabo, esse olhar já está nervoso. O cara lá não faz porra nenhuma lá atrás, só fala no rádio, tem que estar descendo, subindo. Bem baixo, acho que é 4,50 a altura no máximo aqui e ele está regulando para a gente poder passar. devagarinho, segurando bastante nas marchas também. Zigue-zagueando. Grande operação hein. E aí, parece ser fácil né, mas é muito complicadinho. Tem que ser fodão, tem que ser ninja, se o cara não for ninja aqui o cara não sai desses lugares não né. Vamos ter que dar uma volta bem grande por causa das manobras do caminhão né. Tem que ir lá, quase lá em Belmont para poder retornar e fazer a manobra. Olha, está trocando as marchas no manual. Para dar mais rotação. Uma subida bem forte aqui ó. Com esse peso. Hoje é sabadão. Um... Muito forte subido, devido ao peso. Os policiais estão segurando o trânsito ali. O policial além dele fazer, ele agradeceu as pessoas por ter parado. Aqui tem muito esse negócio de agradecer. Tudo que você faz, você agradece a alguém. Não é simplesmente você impor... Foi difícil é muito ruim. Vamos lá, ela frota. Aqui? Oi, Peugeoso invocado aqui. Aqui não, mas em volta da montanha está frotando um pouco. E aí tem que sair da nossa roda Para o tempo, vamos continuar com isso Bem decidido Ela brotou muito no virão Quê que você disse no sangue? Ah, isso vai Vamos ver que ela frota por terra Se tiver que parar nessa subida aí, as costas do guarda, ao invés de ter segurado ali o trânsito, não, né? Se é um, se é larga, se é loura, se é difícil, né? Não, eles mudam a velocidade, eles mudam a velocidade. Isso, e chão de limitação, essas roupas, são automáticos. Tá falando que é muito complicado arrancar o caminhão automático na subida ainda. O guarda tinha que ter fechado o sinaleiro ali, né? O guarda tá na subida, vai ter que arrancar. Muito ruim. Tinha que ter ido direto, né? O guarda tinha que ter fechado ali, né? Pra poder seguir direto sem precisar parar, né? Vai de boa. Isso é um monstro, hein? Cortidinha automática, ela apertou ali e subiu a cortina. Muito top. Não faço, não. Achei que bacanizado. Não pensaste em comprar um caminhão pra ti? Não. Tá muito trabalho? Aqui é que é preciso ter muito dinheiro. É. É muita máfia. Só se... Não é fácil. É preciso ter boas relações. É, né? Pera deus que você tem o caminhão e não tem como trabalhar com o caminhão também, né, senhor? Depois alguns não pagam. É difícil. A máfia é por todo lado, não é só no... Ah, sim. No mundo todo, né? No mundo todo. Tem muita concorrência. Pra chegar a comer a cereja do bolo não é fácil, não, né? Ah, sim. O outro seu parceiro lá disse que tem um Ford com motor Detroit. Sim. Mas... Aqui é preciso ter bons acontecimentos, principalmente bons acontecimentos, pessoas sérias e não sei o que, porque senão é comer tudo lá. Não é. Mas não é preciso ter muito dinheiro, porque tudo é pago a 90 dias. É, né? É. É muita coisa. São Paulo. Vai ter que abrir um pouco o cone ali pra poder fazer a rotação. É, né? Descende mais longe Ah, mas é a cabeça mesmo, deixou um Tirou todos eles e deixou um Não, mas foi o outro que não tirou Foi lá, botou a mão e não tirou o cone É Não pode ir embora E vir trabalhar É Que abriu todo o caminho Não pode fazer a festa no soir Para trabalhar porque Eu nem vi que havia o machin É, vamos lá, merci bem Vamos lá, meu filho Vamos lá, meu filho Muita força Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Tem que estar se comunicando Sempre com o cara lá atrás Olha essa pirâmide aí Vai ter que ir lá embaixo Fazer o retorno Vou pegar a outra estrada agora A escorta vai segurar, né Porque não tem como embalar aqui Põe a pressão Põe a pressão É o que você disse? Sim Ele não disse Ele disse Ele disse que eles são realistas Eu diria que é o colega que disse Eu diria que é o colega que disse Isso é verdade Ele a fechou a ponta Ele fechou a ponta Ou não? É, ele fechou Tudo bem Eu espero que ele não se enxerga Olha que vale bom, olha. Vou pegar no meio da pista pra poder passar nos viadutos. As passarelas, viu? Hoje tá um dia bacana, bom pra trabalhar, né? Não tá chovendo. Olha, 50 por hora. Tranquilo, porque a gente vai voltar. Tem uma margem ou não? Normalmente, eu vou montar com os dois. É difícil de ver. Tem uma margem. Eles tiraram a peito aqui. Esse é o Bavel que lhe a ramener. Eu sei que eles vão pra abrir o tom. Nossa passarela ali, ó. Vamos passar no túnel lá, hein? Bem no meio. Vamos lá, Clemão. Esse lago é que eu passei de navio. Um túnel. 3,40 de altura, cara. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Valeu galerinha Vou dar um time aqui Depois a gente volta aí Dá um curtir no vídeo aí se vocês gostarem Curte, compartilha Isso aí que motiva a gente Continuou muito complicado Olha a placa Muito apertado Nossa Subida E a altura também Que fica bem baixinha 30 cm do solo Vocês viram que não se ouviu uma buzina Ninguém buzina Todo mundo respeita Perfeito Você vai né Tô Tô Vai né Vai né pra aqui Já chegou Agora é eu que vou operar o bichão Fiquei Nóis O Ferraz foi mexer lá e pedir pra mim Ficar aqui qualquer coisa e pisar no freio Vai levantar agora lá Vamos ver Perfeita manobra Vamos no túnel Mais de 100 toneladas aí Mais de 100 toneladas aí Olha a pressão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos sair embora Isso aqui entrega hoje E terminou o trabalho por hoje? E já chega E já chega sem café da manhã Sem almoço Sem almoço Sem almoço Mas não sabe o clássico Ele é um pouco do agonchilão